Eu quero ouvir, porque o Renato tocou no assunto Palmeiras, Palmeiras não está jogando bolhufas, e ontem quando perguntaram para o Abel sobre isso, ele não gostou. Ficou bravo, para variar. Vamos ouvir, vamos ouvir o técnico palmeirense falando sobre a atuação do Palmeiras no 0x0 contra o San Lorenzo no Allianz Parque. Você está preocupado com o rendimento? Ou acho que é uma fase da temporada? Como é que você tem encarado essa... Mas estás a falar nesta competição? Oi? Estás a falar desta competição? Acho que de uma forma geral no ano, assim, não sei se você... Mas você sabia que se nós ganhássemos hoje o jogo, podíamos estar à frente por golos marcados? Então, vai ser resultado e rendimento, né? São coisas que eu queria que você... Mas achaste a tua opinião que hoje jogámos mal foi isso? Acho. Eu não acho. Eu acho que tivemos pela frente uma muralha que se meteu à frente da baliza, e nós não conseguimos furar essa muralha. Nós tentámos, nós empurramos o adversário para trás, tivemos quase 80% de posse de bola e o nosso adversário defendeu-se. Eu acho que empurramos o adversário para trás, se tiveram um adversário... Não me lembro de uma oportunidade do adversário. Você já viu o que a Guardiola disse? O meu sonho é jogar 90 minutos, que o adversário não passe de meio campo. E nós hoje quase conseguimos isso, mas não conseguimos. Como te digo, eu tenho uma opinião diferente da tua. Eu disse-te aqui, eu acho que alguns de vocês não perceberam, acho que hoje a defesa se sobrepôs ao ataque numa muralha de 5 em cima da área, mais 4 na frente, e um na frente à espera de uma bola que pudesse sair, de uma bola parada. E não só isso, houve muita permissividade para o antijogo. É só isso que tenho para dizer. Está mutado, Júlio. Está mutado, Júlio. Rosinha, o Palmeiras está jogando mal e faz tempo, ou você está com a Bel? Não tem nada disso. Não, Júlio. Hoje você, nesta mão aqui, nesta mão aqui é difícil preencher, nesta mão ao longo da temporada, qual foi o grande jogo do Palmeiras nessa temporada, sabe? O time tem muita dificuldade de criação, jogadores abaixo, né? A gente já falou inúmeras vezes, né? Falou, ah, o Rafael Veiga está mal, aí o Rafael Veiga precisa de descanso. Não vou citar nominalmente, assim, eu estou dizendo um exemplo de que, de como é você entender como o Palmeiras não está produzindo aquilo que a gente espera de um grande futebol. Você vai falar, ah, o Veiga, ele precisa descansar. Nessas duas semanas, né? A gente teve essa paralisação aí por causa do problema do Rio Grande do Sul, que o Campeonato Brasileiro parou, os times tiveram mais tempo para trabalhar, que é o sonho de todo treinador, não é mesmo? E a gente vê o time do Palmeiras um time que faz um arroz com feijão e simpleszinho, sem colocar uma linguicinha, uma pimentinha, um baconzinho ali para deixar o feijão mais vistoso. Não está jogando bem, é um time com poucas ideias criativas, poucas finalizações, é um time que vive muito de cruzamentos, muito de jogada de bola parada, ou seja, não tem aquele repertório e não chama atenção, e o torcedor do Palmeiras está muito preocupado. A gente viu ontem, não sei se ontem também teve aquele caráter, às vezes eu fiquei pensando se foi aquele caráter emocional, de a despedida do Enzo, todo mundo queria jogar para fazer uma vitória e o time acabou não jogando nada, né? E o Abel falou assim, o outro time não teve chance. Realmente teve um cabeceio lá no final, do Barreiro, um cruzamento no meio da área, e o Palmeiras também não teve aquelas oportunidades. Contra o Botafogo em Ribeirão Preto, quem acompanhou foi uma lástima, gente. Um jogo tenebroso de assistir, e ontem também muito difícil de assistir. Tem hora que você podia ir no banheiro, você podia pegar uma água, ficar no celular, realmente um time que não está deixando, que não está mostrando a que veio. Agora só com aquela velha história, né, gente? A gente sabe que, eu volto a dizer, o Casagrande que jogou tanto esse futebol e viu tantos dentro de campo, quando chega no mata-mata, a esperança é essa, né? Quando chegar no mata-mata, se o time, porque o time vai ter que se renovar, já não tem o Entri, pode não ter o Luiz Guilherme, fala se pode ser até que nessa janela, o Rony pode ir também. E ele já está preparando esse time, agora vai ter essa Copa América, ele falou que vai treinar, vai chegar o Felipe Anderson, vai voltar o Dudu, quer dizer, Oxalá realmente, como o palmeirense fala, o Abel tem um plano, que esse plano seja um plano de melhorar essa equipe, porque até agora, Julinho, Casagrande, Renato, como diz o Renato, não está jogando pulhufas esse Palmeiras. Saúde, Cazão! O Palmeiras está te decepcionando, meu amigo? Sim, está decepcionando, porque eu acho que falta um, está faltando no Palmeiras, um fato novo, um fato novo. O Palmeiras pode chegar no mata-mata mesmo e surpreender, porque ele vai ter fato novo, a chegada do Felipe Anderson e a chegada do, e a volta do Dudu. São dois fatos novos, dos últimos anos, o Hendrik chegou, surgiu, jogou bem pra caramba, não está jogando bem já faz um tempinho, vai embora. O Palmeiras precisa agora, porque ontem, o que aconteceu? Cara, é normal um time jogar com o Palmeiras, o Palmeiras no Allianz Parque e jogar tudo atrás, se fechar lá atrás. E aí, quem tem que arrumar uma alternativa pra quebrar essa barreira toda é o treinador, é o Abel. O Abel tem que arrumar alternativas pra resolver esse problema. Só que, ele não tem, ele não tem não. O elenco do Palmeiras, ele é muito igual. Ele é muito igual. Tem uns que são um pouco acima da média, outros, não é ruim, hein? igual pra bom. Jogadores bons pra cima, mas num talento igual. E eu acho que com a chegada do Felipe Anderson, Felipe Anderson, né? Isso, Felipe Anderson. Felipe Anderson e o Dudu, a volta do Dudu, são dois jogadores que vão modificar o modo do Palmeiras jogar. Vai ser fato novo dentro do time. O Dudu é um cara que parte pra cima, entra em diagonal, vai pro fundo, é um cara audacioso, ousado, né? Faz um, vai pra cima, pro um contra um, ele tenta pular o adversário, pro meio, pro lado. E o Felipe Anderson é criativo, chuta bem de fora da área, também um ótimo jogador, que tá voltando pro Brasil depois de muitos anos fora, e vai chegar aqui como uma coisa diferente. Um jogador diferente. Um jogador que tá habituado com o futebol italiano. Um jogador que tá ali há anos jogando na Europa, vem com uma cabeça de futebol europeu, vem com uma cabeça de entendimento tático muito grande, a mente dele pra leitura de jogo, ela ampliou, né? Conforme se vai pra Europa, amplia, porque lá se trabalha muito tático, muito espaço, o cara volta diferente. Então vai ser dois fatores, dois fatores novos dentro do grupo do Abel, que eu acho que pode favorecer o time. Sem esses dois jogadores, o Palmeiras ia pro mata-mata igual. E poderia passar... O Estevam, o Estevam não era pra ser esse fator, Cazão? O Estevam não era pra ser esse fator novo? Cara, gente, o Estevam tem 17 anos. O Estevam surgiu no profissional do Palmeiras agora. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo que o Estevam surgiu e explodiu. Você não pode, ninguém pode chegar e falar que o Estevam, com 17 anos, num elenco de caras experientes como o Palmeiras, é o cara que tem que fazer a diferença. O Estevam, ele pode fazer a diferença em alguns momentos, em algumas partidas, tá? Porque ele ainda é instável, ele ainda oscila pela idade, pela... tá amadurecendo, pela falta de experiência no profissional. O corpo é diferente. O corpo é diferente, o físico é diferente. Ele vai... Ele tá enfrentando caras... maduros, homens, forte fisicamente, e às vezes, às vezes ele não vai conseguir combater isso. Então, quem tem que fazer a diferença são caras como o Felipe Anderson e o Dudu. Fazer a diferença é o seguinte, ser um fato novo. Eu não tô falando que esses caras têm obrigação de chegar e fazer o Palmeiras jogar pra cacete. Não tô falando isso. Eu tô falando que são dois jogadores que vão modificar o time do Palmeiras. O Palmeiras vai ser diferente. não sei se vai ser bom ou ruim, se vai jogar melhor ou não, mas vai ser diferente porque tem fato novo nessa equipe. Então, eu acho que pode, no mata-mata, ser mais poderoso, ser mais poderoso, ser mais surpreendente, ser mais imprevisível, porque o time do Palmeiras é ok, é um time forte, bom, tricampeão brasileiro, bicampeão do... tricampeão paulista, bicampeão brasileiro, forte, nós sabemos, mas é um time previsível, né? O time do Palmeiras é previsível. Todo mundo sabe como joga, o Abel modifica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, mas os homens são quase os mesmos, as tentativas são as mesmas, né? E os adversários conhecem o time do Palmeiras, né? Como conhecem o time do Fluminense também, né? Quem tem fator novo hoje é o São Paulo, que é um time que ficou muito tempo mal e agora tá se encaixando, é um time difícil de jogar porque ele é imprevisível. Ninguém sabe direito ainda qual é a capacidade do São Paulo, então o São Paulo surpreende, né? O Atlético Mineiro é assim, agora o Palmeiras, ele tem... a volta do Dudu e a chegada do Felipe Anderson pode dar um toque de qualidade a mais, um salto de qualidade e deixar o time mais surpreendente, tecnicamente, surpreendente na parte ofensiva e na parte da criação. Uau!